Imóveis irregulares podem estar com os dias contados no Brasil No final de 2016, o governo federal enviou ao Congresso medida provisória que propõe a regularização fundiária no campo e na cidade A medida já está valendo, mas ainda vai ser examinada por deputados e senadores a partir de fevereiro, quando o ano legislativo começar A MP 759 é bem abrangente Trata de assentamentos urbanos na periferia das grandes cidades até das terras na região amazônica A ideia é enfrentar um problema com grandes dimensões Só o Ministério das Cidades recebeu desde 2013 mais de 4 milhões de pedidos de regularização de imóveis Para este consultor, a iniciativa estimulará a circulação de bens e a movimentação da economia Afinal, com o imóvel legalizado, a pessoa poderá não só ganhar em tranquilidade como receber financiamento para construção e reforma pagar impostos ou negociar a casa É necessário formalizar as ocupações irregulares Isso é necessário para a circulação de riqueza para o país Essa medida provisória especificamente, minha opinião pessoal é de que ela é fantástica Fantástica no sentido de que ela aprimora regras de regularização que já existiam e que estavam em vigor no Brasil como a regra de regularização que tem na lei do programa Minha Casa Minha Vida Com a medida provisória 759, beneficiários da reforma agrária com contratos de concessão de uso receberão título definitivo O pagamento por terras desapropriadas poderá ser feito em dinheiro Haverá prioridade para pessoas desalojadas pela demarcação de terras indígenas ou quilombolas e vítimas de trabalho escravo Serão legalizadas ocupações urbanas informais com exceção das áreas de grave risco ambiental Será criado o chamado direito de laje O Rio de Janeiro, por exemplo, que temos muitas favelas onde as pessoas estão lá vivendo há muitos anos e elas construíram uma laje E a partir da medida provisória ele poderá também regularizar inclusive a laje podendo ter um vizinho no seu próprio terreno sobreposto Mas a medida provisória também enfrenta críticas A Comissão Pastoral da Terra, da Igreja Católica teme uma maior concentração de terras no meio rural Essa medida provisória é profundamente injusta com os trabalhadores, com os agricultores A perspectiva é disponibilizar terras para o mercado numa perspectiva do agronegócio Quando você aceita regularizar um grileiro Você não vai ter fraude, porque você está regularizando a fraude A MP 759 visa regularizar todas aquelas propriedades urbanas e rurais que não têm documento Isso, ao meu ver, vai trazer condições de cidadania à população brasileira Eu acredito que essa medida provisória vai ser uma revolução em termos de justiça social no Brasil E lutamos muito por isso E eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar Claro, precisamos discutir para aperfeiçoar Mas vamos aprovar isso em tempo recorde